Olá pessoal, aqui é o André da IS-2 e hoje eu vou mostrar para vocês a emissão parcial da nota fiscal eletrônica a partir de uma tela de vendas, no caso é uma tela de pedidos aqui no software IS-2 Automotive versão WD. Bom, então a gente vai fazer um pedido aqui, vendas, faturamento, pedido, vou dar um novo aqui, aqui no cliente eu vou botar NFI, que eu estou no ambiente de homologação e vou lançar os itens aqui, no caso aqui eu vou lançar o código 2 aqui, vou lançar o código 3 também, que é o que eu tenho de exemplo aqui e vou lançar o produto que a gente usa aqui para nota, opa, aqui, ok, então eu lancei 3 produtos, e digamos que eu tenho uma situação também que o pessoal usa, é o código 1, para produtos não cadastrados e daí não quer que sai na nota, mas vale para qualquer produto, vou dar o exemplo completo aqui, então eu vou botar aqui, teste, produto, esse aqui eu não tenho no estoque, daí eu vou tirar a nota, para começar do 1 aqui eu não ia conseguir, se eu fosse tentar gerar a nota ele ia me dizer que o produto 1 não tem NCM ali, então eu não posso estar tirando um produto que não é um produto específico né, esse aqui é um produto genérico assim né, então eu tenho que tirar esse produto não pode ir para nota, e digamos que eu queira também por algum motivo né, aí entra várias situações né gente, poderia ser uma entrega parcial ou alguma outra coisa assim, mas digamos que eu não queira que vá o produto básico 2 aqui, então como é que eu faço para não ir esses produtos para a nota, eu clico em cima do que eu quero ali, venho nesse botãozinho com raiozinho amarelo, alterar informações do item, do produto, vamos entrar aqui, e aqui embaixo gente, eu vou dar, tem essa opção nova aqui ó, não lançar na NFE, eu vou marcar ela e salvo, vou fazer a mesma coisa para o produto 2, vou entrar aqui, não lançar NFE, deixa eu só, não precisava, salvar, então esses dois produtos, se a gente entrar lá no cantinho, eles estão como não lançar NFE tá, então eles não vão para nota, agora se eu lançar NFE ou NFCE tanto faz né, vou dar um sim aqui, e ele vai lançar só aqueles dois produtos aqui, se a gente entrar aqui em produtos ó, então o produto básico e o produto nota fiscal emitido em ambiente de homologação, então ele trouxe só esses dois né gente, daí, daí, vamos lá, aqui, depois a gente vai olhar aqui ó gente, aqui vai estar o número da nota agora, fica salvo o número da nota, se a gente entrar aqui na parte de itens ó, do documento, desculpa, da parte do documento fiscal vai estar aqui em cima do número da nota que gerou, mas tá só em dois itens tá, e eu tenho essa nova opção aqui ó, zerar número da NFE, pra algum caso, às vezes acontece também, a pessoa fez o pedido, emitiu a nota e por algum problema, teve que cancelar aquela nota e quer gerar a nota da mesma venda né, então tu vai ter que usar essa opção aqui, zerar número da NFE, daí ele vai zerar nos itens e aqui em cima, daí tu vai, com isso é possível gerar de novo né, o número da nota né, então eu até vou fazer aqui pra ver ó, clico aqui em zerar, sim, ele zerou tudo, se eu gerar a nova, de novo a nota aqui ó, é nessas situações que tem, então ele gerou só dos dois de novo e a nota é a seguinte né, cinco mil e sete tá, então, então agora tem essa opção de gerar a nota parcial né, da venda ali né, certo gente, obrigado, valeu, até a próxima.